Oi, oi meus amores! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. O vlog de hoje vai ser de feminagem. Por incrível. E também eu comprei uma lembrancinha pra ele. Mas fui no mercado hoje e acabei esquecendo de pegar o papel de presente. Glênio sendo Glênio. Adoro. O que que acontece? Cestou. E eu e o Ricardo, na verdade o Ricardo, vai conversar com as crianças. Quem acompanha o canal, viu os últimos vídeos, sabe o que está prestes a acontecer. E pra vocês entenderem melhor, assistam. Eu e o Ricardo gravam um vídeo explicando certinho. Como bastante as crianças não sabem ainda. Então, o Ricardo vai ser um episódio de hoje. A gente vai explicar, vai falar o que vai acontecer, né? Pra eles ficarem por dentro, pra eles entenderem. Até porque tá chegando o dia. Enfim. Mas vocês só verão este vídeo quando o Icai já não estiver mais aqui. Enfim. Faz parte. Coisas da vida, de adultos, sonhos e tudo mais. Enfim. Então, é isso. Vou gravar um pouquinho pra deixar registrado. Compartilho tudo. Deixo registrado também aqui. Tanto pra vocês, quanto pra gente também. Quantas vezes o Ricardo a gente não pega e não assiste vídeos com as crianças bebês. A gente fala, nossa, olha isso que aconteceu. Gente, incrível. Inclusive, na homenagem, estou usando vídeos de, né? Disso de ficar compartilhando, registrando, sobre os registros. Acabo usando essas homenagens. Lembra por sinal. Mas vamos ver. Se der direito junto. Depois eu converso. Vai pro Ricardo, desce e escuta, né? Porque ele só sabe que vai conversar com as crianças. Ele não sabe dar homenagem. Comprei uma lembrancinha, mãe vai ficar sem presente. Vai entregar sem... Vai ficar sem beijão. Vai ficar sem brilho. Tá tudo bem. É sobre isso. É sobre isso. E tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. Gente, tô zoando, tá? Eu não fico falando isso, não. Eu tô zoando porque todo mundo fala isso e faz um negocinho. Ah, agora que eu entendi. Eu acho que isso é o formato de um coraçãozinho, né? Porque eu falo assim, gente, por que as pessoas fazem isso? É um coraçãozinho. Tchonga. Sabia, não? Enfim. Como eu falei pra vocês, acessou. E aí eu vou preparar alguma coisa pra gente comer. Até pensei, ah, vou pedir alguma coisa? Não tô afim de pedir nada. Não sei, não tem nada que falar. Ah, nossa, que del... Agora, se fosse pra ir no Outback, eu iria. Vai pedir também pra comer em casa? Não. Mas pra ir, eu iria. Inclusive, deixa aqui nos comentários. A gente ainda não está saindo sem máscara. As crianças ainda estão indo de máscara pra escola. E já foi liberado agora na escola deles. Crianças irem sem máscara. Quem quiser, mas a gente tá mandando com máscara. Enfim, não estamos seguros ainda. Acho que vai chegar a hora, na hora que eu estiver com o coração em paz. O Ricardo também, porque eu cheguei a conversar com ele, né? Eu falei, amor, e aí, o que você acha? E aí ele falou assim que não tá seguro pra andar sem máscara. A gente continua indo em todos os lugares com máscara. E é sobre isso. Eu falei pras crianças, né? Porque eu falei pro Ricardo. Também a gente não pode fazer com que eles sejam chacota, né? Porque a criança arruma qualquer coisinha pra tirar sarro. Aí eu falei pro Gustavo e pro Matheus. Eu falei, olha, se todo mundo estiver sem máscara, aí vocês tiram a máscara de vocês também. É, querendo, queria. Mas, né? Enfim, não quero que eles sejam os diferentes. Os, né? Excluídos. E só que eles estão indo de máscara ainda, porque tem bastante de crianças sem máscara, mas tem algumas crianças que ainda estão indo de máscara. Então eu falei, ah, então não vão ser os únicos, os dois, né? Me deixem aqui nos comentários, falando. Vocês já tiraram a máscara? Já jogaram fora? Já casgaram? Está queimado? Porque eu não vejo a hora de fazer isso. Foi liberado? Foi liberado. Mas eu acho que tem muita coisa por trás. Eu acho que não era a hora de liberar ainda. Ainda mais o inverno chegando. Que as pessoas, em tempos normais, já ficam gripadas pelo frio. Imagina com esse coronavírus, né? Mas, ah, Gle, liberaram a máscara. Mas eu acho que tem por trás. É a eleição esse ano, né? O que as pessoas mais queriam? Se livrar da máscara. E aí, em época de eleição, o que eles fazem? Liberam a máscara pra ganhar um pontinho com as pessoas, né? Enfim. Mas eu não acho que é a época. Não julgo quem tira. Cada um faz o que quiser, né? Bem, mas eu não tirei ainda. Mas chega de enrolação pra preparar comida, né? Que o saco vazio não para em pé. Vou ligar o forno. Que eu acho que eu vou fazer uma pizza de pão francês. Vou pré-aquecer a airfryer também. Que aí eu vou fazer batatas. E vou fazer aquelas carinhas. Gente. Aqui primeiro eu vou colocar a batata frica. Será que eu coloco mais? Não sei. Será que vocês vão conseguir ver bem? Será que aqui vem melhor? Ai, gente. Por que é isso? É um filtro. Vou fazer pizza de pão francês. Ei, vasqueira. Bora lavar. E o sinal de cruz. Coisa de vó, gente. O que eu vou dizer quando o pata cai é briga entre homem e mulher. O forno eu já liguei. Coloquei a batata lá. A maionese. Vou fazer um pra cada. Porque já vai ter bastante coisa. Vai ficar muita coisa pra comer. Pronto. Gente, aí o que eu vou fazer? Eu até pensei em abrir um... Mentira, gostou de maionese. Um molho de tomate. Mas abrir um molho de tomate só pra pouquinho aqui, eu falei, ah, não compensa. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de maionese. E aí eu vou colocar ketchup. Pra ser o molho de tomate. Chiquinho de maionese. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Já lavei as... Uh! Já lavei as tábuas. Que elas ficam embaixo da pia. Tudo que não é tampado, antes de usar, eu sempre lavo. Então aí tô ali deixando secar. E depois eu pego um guardanapo e seco completamente. Pronto. Agora eu vou jogar o ketchup. Pra ser o molho. Acho que tá bom. Que delícia! Aprovisando uma pizza. Uma pizza. Aí... Peguei o tomate. Ah não, eu vou colocar presunto e queijo. Delícia, eu vou colocar a mutarela. Mais uma mutarela. Aí eu vou colocar o queijo por cima. Pera aí, gente. Eu preciso pegar o recipiente do presunto. Mas enquanto isso, eu vou deixar aqui no papel toalha. E na embalagem, porque tá soltando muita água. Muito líquido. Assim fica melhor, né? Porque o papel toalha suga essa água dele. Aí... Vou colocar aqui o presunto. Eu acho que eu vou colocar o tomate... O presunto não, a mussarela. Eu acho que eu vou colocar o tomate por debaixo da mussarela. Porque a mussarela derrete e aí gruda o tomate lá embaixo. É, eu vou fazer isso. Senão o tomate vai ficar solto em cima. Pronto, ó. Um tomatinho. Depois eu mostro pra vocês de perto. Aí eu vou ter que ir lá mexer a batata. Então, das crianças, às vezes é só isso. Eles não gostam de muita coisa, não. Vem aqui mexer a batata. Vou colocar mais um pouquinho. Ó, das crianças, aí o queijo derrete. E aí fica preso o tomate. Aí no nosso, o que eu vou fazer? Vou colocar por baixo também. Que aí pelo menos fica preso. As crianças não gostam de azeitona. Então vou colocar um pouquinho de azeitona. Ali as tábuas. Depois eu vou colocar a pizza lá. Ó, o tomate. Meu azeitona é muito bom, né? É claro. E aí eu vou colocar queijo. Mais um pouquinho de queijo. Ô, amor. Olha, eu vou colocar um pouquinho de orégano. Pouquinho, pouquinho e um pouquinho. Pronto. Perfeito. O Ricardo vai lá trocar a bateria da câmera. E hoje eu vou levar pro forno. Gente, o tempo eu não sei. É a olho. Ixi, dá até um arrepio. Cê é louco. Gente, coloquei água aqui pra ferver. Pra escaldar a salsicha. Vou só duas. Porque o Ricardo não gosta de salsicha. Eu mais ou menos. Mas assim, é mais as crianças. Então por isso só duas. Comprei esses pro resumo. E aí eu vou colocar aqui. Na mesinha. Eu já armei a mesa. Deixa eu provar. Hum, que bom. Vou colocar aqui. Muito bom. E aí eu vou colocar a toalha pra secar 100%. Mas tá bom aqui. Hum. Vou colocar pingo de ouro também. Vou colocar aqui. Conforme for comendo, aí eu venho repondo. Uh. Vai pra lá. Nossa, o pingo de ouro me lembra a infância. Que delícia. Pra cá. Hum. Tá fervendo. O que que eu vou fazer, gente? Aqui eu vou colocar o molho rosê. Que eu vou fazer. Então aqui tem a poruruca. O pingo de ouro. Aqui vai ficar a salsicha. E eu vou fazer aquela batata de carinha. Aí, a batata, como tem quantidade maior. Eu vou colocar aqui junto com a pizza. Tipo, eu coloco a pizza de um lado. E a batata do outro. É isso mesmo que eu vou fazer. Já coloquei sal na batata. Minha mão tá limpa, tá? Mentirosa. Só pra constar, tá limpa. Hum. Eu vou até esquecendo de mostrar pra vocês. Coloquei batata aqui. Tá meio... Esse é a sujeira, que eu joguei sal na outra batata. Aí não lavei, né? Até porque tá quente. E é batata com batata. Só que essa é a batata de carinha. Aí tem pouco, porque já vai ter outras coisas. Então se eu fizer muito de tudo, aí ninguém não aguenta comer, né? Ó, aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas vou cortar a salsicha. Ó. Será que eu corto uns queijinhos aqui também? Ricardo, ele não gosta de salsicha. Quando tem morrido, você vai querer salsicha? Não. Mas o jeito que o bicho é lombriguento, é capaz dele até comer, por ver as crianças comendo. Ó, e a batata aqui. Batata frita. E a batata de carinha eu vou colocar aqui. Aqui eu vou pegar um negócio pra fazer o molho. Vou pegar esse aqui transparente. Aí o molho rosé é... Maionese. Deixa eu mexer aqui. Mostarda. Aí é a gosto, gente. Não tem uma quantidade certa. Você vai vendo, vai colocando. Ah, eu gosto mais de ketchup. Você coloca mais ketchup. Ah, não. Eu gosto mais de mostarda. É a gosto. Aí... Ketchup. Eu vou mexer e vou ver como é que vai ficar. Simples. Tá prontinho. Fica mais um pouquinho de ketchup. O negócio já saiu, tá quente. O molho rosé eu vou colocar aqui. Vou colocar um pouquinho de sal nessas batatas. Agora eu vou tirar com a colher, né? Que eu não sou doida. Ô, amor. Vem fazer uma caipirinha. Uma caipirinha pra mim. Essa louça vai ficar só amanhã. Amanhã eu limpo. Gente, ó. Olha como ficou. A pizza. Ui. Gente. Tá quente, hein? Vou tirar com a colher. Depois eu continuo gravando pra vocês. Gente, olha isso. Ficou assim. Tá bem crocante. Vou levar um pratinho, né? Porque aí na hora que cada um for comer, coloca o prato debaixo, porque a gente vai comer lá na sala. Senão vai sejar tudo. Cai e farela pra tudo que é coisa. A batata. O Ricardo agora vai preparar uma caipirinha pra mim. Que inclusive tem receita... Gente, vocês ignorem que lá. Que hoje é sextou. Amanhã eu limpo. Passo o dia inteiro no pano, cuidando de casa. Então assim, amanhã eu lavo. Não vou lavar hoje, não. O Ricardo vai preparar uma caipirinha pra mim. Que inclusive tem receita lá no meu canal de receita. Que é sucesso. Todo mundo que prova essa caipirinha do Ricardo ama. E é de Velho Barreiro. Detalhe, gente. Tem vodka aqui em casa, ali no barzinho. Mas a gente ama a caipirinha de Velho Barreiro. Então se vocês quiserem, vai lá no meu canal de receita. Eu sempre deixo o link fixado aqui nos comentários. Mas não vai agora não, né? Espera acabar, né? Aí, ó. Pururuca. Salsicha. Pingo de ouro. Essa batata. E é isso. Quer colocar amendoim também, amor? Não. Certeza? Tem amendoim aquele verde aí. Não, muita coisa, amor. Você vai comer a batata. Isso aqui. Não, eu vou passar o verde. Ah, esqueci. Coloquei taconex e esqueci a cerveja. Mestre da caipirinha. E aí, o que foi? É sucesso, hein? Essa receita eu peguei dos portugueses. Como invadir o Brasil. Mentira, mas ele pegou a receita de alguém. Ele pegou a do Binho, que foi o bartender que teve no nosso casamento. Porque aí, quando a gente foi fazer a degustação de bebida, aí o Caio se apaixonou por essa caipirinha, né, amor? Nossa. Gente, ó. Aí, dá pra colocar, cortar o limão em rodela e colocar aqui pra ficar enfeitado. Só que eu falei pro Ricardo, ah, não precisa gastar limão com isso, não. Só pra mostrar, né? Enfim, mas tá aqui, ó. As crianças estão ali, todo dia em cuequinha, porque tá muito quente. Tá calor demais. Não, mas tempo que nós... Eu abri um vinho se não tivesse tão calor. Mas tempo que nós não pegassem isso. É. Ó, a água de vocês. Mamãe pegou aqui a bebida de vocês, tá? Ritmo. Sexto. Ritmo de festa. Agora a gente vai colocar um filme. Eu vou até parar de gravar, porque a gente vai comer, né, degustar. Amor. Não. Pode. Não tem algum filme aqui. Ah, mamãe, ó. Vem. Ó. Hum. Tem que olhar no filme aqui. Morir. Ó. Boca fechada, né, Matheus? Pera. Tá tentando dar a garçada? Uhum. Bom, eu vou comer a minha pizza. Meu pedaço de pizza. Aí eu já vou colocar no prato, por questão de não cair farelinho. Ó, a pizza de vocês. Aqui. Mas vai tratar de... Tá. Ó, Matheus, segura aí. Ó, tua pizza. Ainda não vou comer. Mas coloca no prato, meu amor. Hum, deixa aí do lado. E esse jantar, como é que tá? Obrigada. Obrigada. De nada, meu amor. De nada. Onde você vai? Vamos falar. Eu vou falar primeiro. Primeiro, mas tem que rezar. Uhum. Então vamos. Ninguém agradeceu ao papai do céu, né? Tá. Tem uma palma com a mamãe, né? Hoje eu falo. Vamos esperar o Matheus agora. Vai. Quem que me vai agradecer hoje? Obrigada, papai do céu. Obrigada, papai do céu. Por esse papá. Por esse papá. Maravilhoso. Maravilhoso. Que a mamãe fez. Que a mamãe fez. Ah, e ela é a melhor de todas. E ela é a melhor de todas. E ela é a melhor de todas. Ah, tem esse papá também. Que todo mundo tem esse papá também. Que todo mundo tem esse papá também. E que nunca faça comida pra ninguém. E que nunca faça comida pra ninguém. Pobrezinhos. E que nunca faça comida pra ninguém. Nem pros pobrezinhos. Obrigada por tudo. Obrigada por tudo. Amém. Amém. Em nome do Pai. Olha o papai dizer pra mamãe Gente, vou desligar a câmera É, vamos devorar Vou desligar a câmera que agora a gente vai Ó, nyam, nyam, nyam Gente Falei que eu ia comer Mas eu falei, preciso mostrar isso pro pessoal Hum, aí o recheio é a gosto, né Você coloca o que você quiser Mas olha Nossa Hum, escuta só Ai, que delícia Gente, quando eu falo que criança tem vida boa Matheus falou assim Mamãe, tô satisfeito Aí eu falei, tá satisfeito, meu amor? Tô satisfeito Aí ele, agora eu só quero relaxar Onde foi? E aí o pimpolho aqui, ó O outro aqui, ó Comendo que só Vai relaxar também? Vida boa A gente tá assistindo Homem-Aranha Só que aí o Ricardo pausou que vai fazer outra caipirinha pra mim Peguei uma água tônica aqui, ó Pra dar uma equilibrada Pra dar uma equilibrada O bolo de caminho sem volta O bolo de caminho sem volta O bolo de caminho sem volta Eu nem fiz Tem que dar uma maneirada nesse bolo A gente não tem maturidade Nem eles Ninguém aqui em casa tem maturidade pra comer esse bolo Final de semana que vem a gente faz E a cerveja E a cerveja não E a caipirinha taca novamente Assustou papai, Matheus? Obrigada, amor Vai Ixi, agora alguém vai tombar de lado aqui Não, mas a gente tá achando que você vai tombar de lado Não, eu queria assistir esse filme faz tempo Então vamos assistir Solta o Play, DJ Nossa, duas horas de filme? Aí vai contar depois do filme? Vai contar depois do filme? Pera aí Senta ali os dois no sofá Senta certinho Coloca o travesseiro em cima Que mamãe tá gravando, tá? Tem ideia que o papai vai conversar com vocês agora Conversa séria Uma conversa muito séria O papai Vai fazer um trabalho Em outro país Bem longe daqui Bem longe daqui Muito longe daqui É verdade Tá entendendo? E vocês Vão ter que ficar sem o papai Enchendo o saco de vocês Por uns três meses O papai vai morar um pouquinho fora Mas o papai vai voltar O que vocês acham disso? Posso ir? Me autorizam? Não, o papai vai voltar O papai vai conversar sério com vocês De verdade O papai vai ficar um tempinho fora Que o papai vai fazer o trabalho Em um lugar Bem, bem, bem longe Em outro país Fala o nome Chama Itália Mas aí vocês vão conversar com o papai Todo dia pelo celular É, a gente vai se falar todo dia Eu vou estudar com vocês É, na hora de fazer tarefa A gente vai ligar em vídeo Pelo papai Igual eu fazia com a professora Kathleen Vai ser o papai O que vocês acham? Mas o papai vai ficar um tempinho fora Aí vai ficar só eu e vocês, tá? Aí o papai vai ficar alguns meses Pode ser que ele volte antes Pode ser que ele demore um pouco mais Entendeu? Mas o papai vai estar pra trabalhar Entendeu? Mas que casa você vai morar? Hã? Que casa você vai ficar? Eles não estão acreditando É, eles não estão acreditando Mas é verdade, viu? Que casa você vai ser? Na casa do amigo do papai lá Que amigo é esse? Um amigo Que vai trabalhar com o papai lá também Fala a nome Glauber Glauber Ó, mamãe tá rindo Mas presta atenção É que vocês não estão acreditando Mas é verdade Por isso que a gente sentou aqui Pra conversar com vocês Porque o papai vai trabalhar Aí ele vai ficar alguns meses Quantos dias você vai ficar? Uns 90 dias, meus irmãos Ah O que foi? Deixa o papai ir? Não Ele vai, mas ele vai voltar, tá? Ah, depois eu volto Quantos dias vai ficar? Mais ou menos uns 90 dias É, aí depois o papai volta Você vai ficar cinco, quatro Noventa dias É muito Vai ficar uns cinquenta Talvez pode ser cinquenta Talvez pode ser que volte Então vai acabar o trabalho lá Vai acabar o trabalho lá mais rápido Logo mais cedo Pode ser? Sim Tá bom? Então dá um abraço no papai Você tem que cuidar da mamãe aqui Cuida E aí quando vocês falarem Mamãe, tô com saudade do papai A gente corre e liga pro papai É Tá bom? Gugu Tá bom? Não precisa chorar, meu amor Papai vai voltar Vem Ai, meus cuequinhos Gustavo Vai ser com eles, mãe Ó O papai vai, mas o papai vai voltar Tá bom? O papai não vai ficar ainda não O papai você vai fazer um trabalho e já volta Tá bom? Tá bom? Você também? Não chora não vocês dois, tá? Aí vocês vão levar eu sabe aonde? Lá no avião O avião vai levar o papai Vocês levam lá? Sim Ó O papai vai, mas depois a gente vai viajar Com o papai A mãe tá chorando também Por que tá chorando, mãe? O Gugu tá chorando Se alguém chora, a mãe chora Papai, vai voltar Vocês vão levar eu lá no aeroporto Tá? Aí vocês vão levar as minhas malas Aí eu vou subir no avião E eu vou ficar na metadeira depois eu volto Aí eu vou trazer um presente pra vocês Lá na Itália Ah, agora vocês vão querer que o papai vai, né? Vão querer, né? Seu sapeca Vai querer que o papai vai? Ó, mas a gente não vai ficar O papai só não vai entrar aqui em casa Tá bom? Mas ele vai voltar Ó, quando a gente nem imaginar O papai voltou Entendeu? Ó Tem que aproveitar o papai agora É, ó, o papai já tem até o dia Ele comprou a passagem de avião Pro dia 12 de abril Jura? Você vai se divertir lá muito? Não, o papai vai trabalhar Mas o papai vai dar uma passeada lá Eu vou mostrar foto pra vocês Vou fazer vídeo pra vocês Engraçado Entendeu? Tá prestando atenção, gente? O papai tá falando Tá prestando atenção? Não cai a pichinha Ó, não cai a pichinha Nem pra mim não caiu ainda? Tá chorando aí, filha Não fica triste também não Pepeca Eu vou voltar pra você, tá? Senta ali do lado deles Tem uma surpresa Pra mim? É Que surpresa Senta ali do lado deles Ah, meu Deus do céu Vai todo mundo sentado Gente, se der direitos autorais Eu coloco em um outro vídeo Eu deixo o link aqui no bloco de informação, tá? Ó, vou colocar ali Vai ser esse vídeo aqui, ó Tá bom, gente? Não tem mais o medo, hein? É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é o meu Deus do céu Muita parte É, 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 é É, 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 é É, 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 é Na mesma canção eu vou seguir seus passos Aí ela tem que fazer a nova E quando você está na mente Dentro do meu coração te acho E toda vez que eu vi o erro mesmo Ai, isso daí vem o bom mesmo É o seu colo que me consolava Amanhã eu errei o que você me deu Não é de amante, nem louro, nem pai Sua história e tudo o que escreveu É a verdade das suas amas Vamos lá, meninos! Mesmo afastar o seu motor Que Deus nos viu Vai na frente e eu estou na mesma estrada É o meu coração Me conheço mais do que eu mesmo O olhar decifra o meu segredo Um abraço acaba com os meus medos Não tem mais o meu coração Não tem mais o meu coração Mas eu já vi o meu cheiro Mas eu te amo Eu quero... Eu quero... Quando eu mostro a minha... Essa minha voz é... Eu vou cantar... 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 Ah, que legal Fly no front que eu tô na mesma estrada Ah, que legal Ah, que legal Ah, que legal Acabou a vindo de lá Ah, que legal Certo, né, porra que legal Certo, é legal Oh, vá no front que eu tô na mesma estrada Coração E aí Aqui, amor Então vai, tá já lá? Não Vai melhor também Vai na frente que eu tô na mesma estrada E aí 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 I am finally all that lasts Dead old man, being gone on adventures for a while No, no Cause the best thing about it Is I know I'm coming back Oh, of all the magic places in the world I've met See, this is where my heart is Oh, you know it's true No matter where I go, I'm coming home to you Been walking down the street so many times My feet know every breaking stone could wear blindfold No matter what I do, I'm coming home to you And I don't know why, don't know why I don't know why, I'm always feeling home to you Oh, that's good Acabou Oh, that's good Oh, that's good Oh, that's good My mother made my father cry No Até a mamãe chorou aqui Eu vou chorar Obrigado, amor Tchau Gostou do vídeo? Gostei Mas eu vou chorar aqui Gostou do vídeo Mostra o pessoal Olha só Rafa, todo mundo pra você colocar lá no seu quarto Olha gente aqui É, meu quartinho lá Tem um quartinho Ao cima, parece um feijãozinho aqui Cadê o abraço no papai? Cadê um monte de abraço? Obrigado, mãe, te amo Gente, estou desidratada aqui Vou finalizar o vlog Que era só pra deixar registrado Espero muito que vocês tenham gostado Acompanhe os próximos vídeos Os próximos vlogs Vou deixar também o Instagram do Ricardo aqui Porque ele vai gravar um pouquinho lá Enfim, um beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Dá tchau, gente Tchau Que foi? Por que você está chorando? Que foi? Que foi? Não chora não, a babó já já está aqui de volta Não precisa chorar Meu Deus do céu, gente Chorou isso Não foi embora hoje não E o papai não vai embora O papai vai viajar e vai voltar Tá, querendo? Vamos dizer Você entendeu? Então por que você está chorando? Beleza Todo mundo aqui chorando Gente, tchau 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 Tchau